Seja bem-vindo, Gol, ano de fabricação 2012, tá? Nesse vídeo a gente vai mostrar, pessoal, o procedimento para a gente poder apagar aquela mensagem que aparece no painel, que seria aí a mensagem de revisão programada do carro. Seria, a chave já está até virada e já está até piscando aqui, pessoal, ó, INSP, esta mensagem, tá? E o procedimento, pessoal, vamos lá para ficar aí um vídeo aí rápido. O procedimento vai ser o quê? Chave desvirada, certo? Vou vir agora nesse botão aqui do odômetro e vou segurar ele, tá? Desta forma, segurei esse botão, tá aqui o Cleiton, vou pedir o Cleitinho aqui para poder me ajudar, tá? Vai ser feito o quê? Agora, dessa forma, peço aqui o Cleiton para poder virar essa chave para poder acender o painel. Vamos lá, Cleitinho. Pronto, exato. E desta forma aqui, pessoal, eu seguro agora esse botão aqui, ó, coisa aí dos 10 segundos, certo? Só para a gente executar aí e apagar essa mensagem. Vamos lá, prontinho, pessoal, está lá. Apagou aí a mensagem aí de inspeção, tá? Pessoal, então esse foi o vídeo, foi a dica, tá? Procedimento aí bem simples para poder apagar aí essa mensagem de INSP aí do painel. Pessoal, então esse foi o vídeo, tá? E foi a dica aí do canal. Ficou aí um vídeo aí bem rápido, tá? Só para poder orientar aí os proprietários desse carro. Às vezes está com essa luz aí, com essa mensagem aí no painel. E está aí o procedimento. Simples e rápido, certo? Pessoal, então é isso. Ah, e só lembrar, pessoal, toda semana a gente está com vídeo e dica aqui no canal. Se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva. É só se inscrever e toda semana a gente está de volta. Então é isso. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.